O Nuclin é o Núcleo de Línguas da UEMA. Nós funcionamos aqui a secretaria pela manhã e pela tarde. Pela manhã ela é de 8 ao meio-dia e pela tarde nós funcionamos das 14 às 18 horas. Os cursos que nós ofertamos, nós trabalhamos com língua espanhola e língua inglesa. Porém, no momento nós só temos o curso de inglês porque ainda não conseguimos formar a turma de espanhol. O curso de inglês nós estamos com turmas abertas para as quintas e aos sábados. Na quinta é de 8 às 11h30 e sábado o mesmo horário, de 8 às 11h30. O curso total tem duração de 4 anos. Ele é dividido em 3 níveis, onde cada nível tem seu módulo. O nível básico são 4 módulos e o intermediário e o avançado são 2 módulos. Então você recebe a sua certificação a cada nível, que é emitida direto pela ProXAI. Você entra no site da UEMA e você acessa e você mesmo emite seu certificado. Nós temos turmas para o KIDS e jovens e adultos de uma forma geral. O KIDS nós aceitamos o quê? A partir de 7, desde que ele seja alfabetizado até 12 anos. Ele entra na turma do KIDS. E a de jovens e adultos vai no nível. Por exemplo, hoje nós estamos aqui no curso com a turma do básico 1, básico 2 e o básico 3. E o KIDS 1 e o KIDS 3. Então se você já vem para um nível que já está no 3 ou no 2, você já entra direto. Você não começa do básico 1. Por exemplo, se você vier para começar do básico ou do 0 e não sei nada de inglês, então você vai para o básico 1. Mas se você já vem de um outro curso, você já traz, por exemplo, seu certificado. Olha, eu já fiz básico 1. Então você não precisa fazer o teste de nivelamento, porque você já tem um certificado. Porém, se você não tem, mas você às vezes já faz, já tem um teste que você faz em casa, algo do tipo. Não, eu quero fazer o teste de nivelamento. A gente marca e você faz o teste e aí você vai de acordo com o que você conseguiu passar para a gente. Por enquanto, tanto as inscrições como o curso, ele só acontece aqui no campus de São Luís, no Paulo VI. Então você vem com os cheiros da sua identidade, comprovante de residência e a taxa de pagamento da matrícula até a secretaria do Nuclin, que fica localizada no prédio de letras. E aí você traz toda a sua documentação, preenche a sua ficha de inscrição. Além dos cursos de inglês que nós temos, também temos a turma de inglês instrumental. Só que ela é um pouquinho diferenciada, por quê? Como ela é uma turma específica, vai dar demanda. Quando você precisa, vamos supor, um curso de agronomia está precisando. Então, esse curso nos procura com uma demanda. Olha, nós estamos precisando de uma turma de inglês instrumental nessa área. Nós temos tantos alunos inscritos e a gente quer formar uma turma com vocês. Então a gente forma de acordo com a necessidade de cada área. A partir de 10 alunos, nós já formamos turma. Então a gente se adequa à disponibilidade daquela turma. No momento, a gente está com turmas abertas para o KIDS 1 e para o BASIC 1. Caso você queira entrar em contato para saber questão de valores, tirar alguma dúvida, Nós temos o número que tanto você pode ligar, como chamar pelo WhatsApp, que é o 987385104. Você vai falar com o E-Line ou o Val. Ou você também pode entrar em contato pelo e-mail, que é o nuclin.uema.gmail.com. E-Line ou o Val